Estimado participante, obrigado por registrar seu projeto em nosso laboratório. Devido à situação atual e às características online, a capacidade para participar desse laboratório é muito limitada. Caro Rafa, muito obrigado por nos considerar e enviar o seu documentário para o nosso festival. Desculpa te informar, mas o seu filme não foi selecionado. Estimado postulante ao pitching, lamentavelmente o seu projeto não foi selecionado para participar desse pitching. Pedimos desculpa pela demora na comunicação, pois foram muitas as inscrições e a seleção muito difícil. Agradecemos o seu interesse e esperamos ter novidades nos avanços dos seus projetos. Olá Rafael, eu espero que esse e-mail te encontre bem. Minhas sinceras desculpas pela nossa demora na resposta, mas a sua submissão ao seu filme foi rejeitada. Muito obrigado de novo e a gente espera a melhor das sortes para o seu filme. Isso tudo são cartas de rejeição. Rejeite a rejeição. Cada vez que você envia um filme para um festival, ou você manda um projeto para um edital, ou para um laboratório, obviamente você espera a resposta. Essa falta de resposta pode gerar meses de muita angústia e agonia. Então eu tenho uma coisa para te dizer, rejeite a rejeição. Isso um professor meu falava, um professor inglês que eu tinha, falava reject rejection. E essa expressão ficou na minha cabeça por muito tempo e eu sempre tento me lembrar dela e encontrar maneiras de lidar com isso. Agora, a pior das notícias que eu tenho para te dar é que na maioria das vezes que você submeter um filme a um projeto, a resposta vai ser negativa, principalmente no começo da carreira. E isso pode ser muito desestimulante. E na maioria das vezes a gente fica meio inconformado, porque se a gente está enviando essa proposta, quer dizer que a gente entende para onde a gente está enviando e a gente acredita que o filme, o projeto que a gente está enviando, faz sentido dentro daquela programação, de alguma maneira. E quando a gente tem essa resposta negativa, a gente às vezes demora a entender o porquê disso. Para lidar com essa angústia, é muito importante a gente entender como funcionam essas seleções. Basicamente, uma seleção para um festival ou um projeto para uma grade de TV ou o que seja, é muito parecido com um casting. É como se eles estivessem preparando um cardápio para a audiência deles, não para a sua audiência. E essa seleção também, na maioria das vezes, vai depender muito mais da sua concorrência do que o seu filme. Então, você está obviamente competindo ali por espaço e oportunidade. E se você tem um filme que tem características semelhantes à sua, ou vários filmes que têm características semelhantes à sua, é claro que isso dificulta, porque provavelmente ele não vai escolher dois filmes parecidos, ou dois filmes iguais, ou dois filmes que falem da mesma temática, ou dois filmes que têm uma abordagem parecida. Então, acho que a gente tem que levar em conta que, na verdade, a gente tem que entender se o nosso filme, e o nosso projeto se encaixa dentro daquele casting, se naquele ano o seu filme vai junto com os outros filmes que estão ali na disputa, sejam filmes, sejam projetos, eles vão se organizar. É importante que eles não conflitem. Talvez isso seja das coisas mais importantes. A pessoa está ali fazendo um cardápio, então ele não vai botar duas macarronadas com molho de tomate, ou duas coxinhas de galinha. Ele vai querer diversidade, ele está fazendo isso para aquela audiência, para aquele público que é dele e não seu. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender. Porque se aquele ali, se ele está te dizendo que naquele ano, naquele momento, aquele não é o seu público, talvez seja a hora de você buscar um outro público. Então não desanime, porque é um trabalho desgastante, e muitas vezes faz a gente se sentir muito mal, e achar que o que a gente faz é uma merda, a gente faz é um lixo. Mas pensa que, na verdade, mais importante do que isso, é o seu filme, o seu projeto, se enquadrar exatamente naquele cardápio, naquele momento. Um filme que não foi considerado num ano, não quer dizer que não seria considerado em outro. Então eu procuro pensar que toda vez que eu recebo uma carta de rejeição, eu tento entender que aquele ali não é a minha audiência, ou não vai ser a minha audiência, e que eu preciso procurar uma outra audiência para o filme que eu estou fazendo. Por mais que eu pense que aquilo ali tem a cara do meu filme. É meio parecido com o título daquele filme, ele simplesmente não está afim de você? É meio isso. O que você faz quando ele simplesmente não está afim de você? A fila anda. Procura outro e tenta pensar aonde está a audiência do seu projeto. E tenta entender aonde você pode buscar esse público, aonde você pode buscar esse financiamento. Ah, e uma coisa importante também. Quando você vê aqueles cards do Vimeo cheio de laurel, aqueles filmes com muito laurel, pode ter certeza que eles não são tão importantes assim. Filmes que têm muitos laurels e que querem apresentar eles, na verdade, está tentando juntar muitos para fazer um. Se ele ganhar o Oscar, provavelmente ele vai apagar todos os outros. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma vez que você passa por uma primeira barreira, uma vez que você consegue criar uma relação com um festival ou com vários festivais, os outros festivais também vão atrás de você. É tipo você começar a ser uma pessoa muito desejada. Então, da próxima vez que você receber uma carta de rejeição, rejeite. Tchau, tchau.